O mandante desse caso, Ney Castelli, de 58 anos, um fazendeiro, ele só estava detido, ele ainda não tinha prestado depoimento, não tinha sido ouvido de uma forma formal. Isso vai acontecer sim, hoje outras pessoas, outras testemunhas também vão prestar depoimento. Os delegados até informaram que essas testemunhas não falaram nada antes porque elas corriam risco de morrer caso prestassem depoimento, tamanha periculosidade desse fazendeiro. Ele foi preso em Catalão, mora em Correntina, na Bahia, estava indo para o Paraná, não se sabe para quê, no carro dele a polícia encontrou 34 mil reais em dinheiro, a esposa estava junto, mas a polícia acredita que ela realmente não sabia de nada porque ficou impressionada, perplexa com a prisão do marido, sem entender no primeiro momento qual foi a motivação. O Ney Castelli teria contratado uma pessoa, um intermediário, para contratar esses dois homens que cometeram esses crimes no dia 28 de outubro contra os advogados Marcos e Frank no setor aeroporto dentro do escritório deles. Já se sabe que eles receberiam 100 mil reais caso matassem os advogados e não fossem pegos pela polícia e mais 500 mil caso fossem pegos, mas para ficar de boca fechada. Ou seja, o valor cinco vezes maior, meio milhão de reais, para que ficassem de boca fechada. A polícia chegou até a namorada do Pedro Henrique, o homem que foi preso, já que o outro acabou morrendo numa troca de tiros, e ela ali acabou contando tudo que sabia e por isso a polícia chegou até o suposto mandante Ney Castelli. Agora, essa história toda aconteceu porque desde 2002 a família Castelli enfrenta um processo na justiça, né, de reintegração de posse. Eles tentavam recuperar uma fazenda que estava na posse de clientes dos advogados Marcos e Frank. Os advogados ganharam a causa e aí o Ney, além de ter que devolver a fazenda, teria que pagar os honorários desses advogados, coisa de quatro milhões de reais, já que as terras tinham um valor bem alto, pouco, cerca de 50 milhões de reais. O Ney poderia ter recorrido, a família Castelli poderia ter recorrido na justiça dessa decisão, mas ao invés de fazer isso, decidiram matar. A gente tem um trechinho de uma conversa que está num dos depoimentos, onde os advogados Marcos e Frank, eles conversam com uma terceira pessoa, esse nome foi nublado, nós não temos acesso a esse nome, e um deles diz, ó, você tem que executar a família Castelli, mas executar no sentido de cobrar a dívida, não é executar de matar, existe um duplo sentido aí sim dessa palavra. Neste caso, os advogados falavam de execução, mas para cobrar uma dívida. E aí o outro diz, ó, foi ameaçado pelo Ney, enfim, houve essa ameaça de morte, ele disse que iria matar. E o outro diz, faz um testamento e executa, ou seja, entra na justiça, vai atrás, que você tem direito de receber esses quase quatro milhões de reais. Tchau, tchau.